meu amigo esse homem vai para a garrafa do norte agora nossa terra devolta a minha terra devolta a minha terra bora bota o pé bota para passar bota vai o cacauzal dele vai me disparar agora quer almoço amigo o sal do que? a milanesa o sal da milanesa tem que limpar aquele fogão né qual? aquele ali por que você não vai limpar? me respeita olha galera essa semana tem a grande vaquejada a primeira edição da Arenas Rios em Rondô do Pará são setenta e dois mil reais em prêmio todo mundo convidado muito boi mobral, muito forró Grupo Rios boiada cem por cento mobral tamo junto e olha o boi lá ligue seu caminhão e vamos embora correr boi mobral muito prêmio muito forró na melhor de Rondô Alô Grupo Rios tamo junto essa semana